Os homens trocam as famílias, as filhas, filhas de suas filhas E tudo aquilo que não podem entender Os homens criam os seus filhos Verdadeiros ou agrotivos Criam coisas que não deviam conceber O tempo passa e dentro do fim A obra interá de uma vida O que se move e o que nunca vai se mover O tempo passa e tudo fica A obra interá de uma vida O que se move e o que nunca vai se mover Se mover O passado está escrito Nas coludas de um edifício Ou na geleira onde uma multe foi morrer O tempo engana aqueles que pensam Que sabem demais Que juram que pensam Existem também aqueles que juram sem saber O tempo passa e tudo fica O que se move e o que nunca vai se mover O tempo passa e dentro do fim A obra interá de uma vida O que se move e o que nunca vai se mover Se mover Se mover Se mover Se mover Se mover O tempo passa e nem tu não fica A obra inteira é de uma vida Que se move e nunca mais se mover O tempo passa e nem tu não fica A obra inteira é de uma vida Que se move e nunca mais se mover Se mover Se mover E aqui na Expo Music novamente recebendo nenhum de nós Tedi, é um prazer muito grande escutar esse som maravilhoso de vocês Novamente visitando a cidade de São Paulo Onde eu sei que, claro, vocês são muito queridos como no Brasil todo É, a gente sempre vem aqui pra prestigiar os nossos parceiros Essa feira ela tem esse objetivo de dar visibilidade Pra essas parcerias, pra essa colaboração que existe e tal E a gente tá, sempre que possível a gente vem pra fazer isso Como é que estão os agitos aí da banda Novos trabalhos sendo lançados Não tão recentemente, mas há dois, três anos atrás Vocês tiveram ao céu aberto, se eu não me engano Um álbum ao vivo que fez grande sucesso Abrindo show da banda americana R&M também E agora, como é que tá o dia a dia do nenhum de nós? A gente tá fazendo, a gente tá na turnê de lançamento De um disco chamado Contos de Água e Fogo Que é um disco só de inéditas E tá indo super bem A gente tá super feliz com a repercussão E correndo o Brasil inteiro, né? Não dá pra parar É impressionante, né? Sucessos como Camila, Astronauta de Mármore Julio de 83 Grandes sucessos que até hoje A garotada, os mais velhos tocam juntos Cantam em coro, como nós vimos hoje Pro músico isso é uma satisfação muito grande É uma realização, porque ela mostra que Aquilo que a gente plantou Aquilo que a gente desenvolveu Nesses quase 26 anos de história Isso aí se manteve E tem uma coisa tão sólida Que a gente continua tendo fãs Desde o início até hoje E continuam se prestigiando E com os parceiros aí O que vocês estão observando de novidades Aqui na Expo Music? Nossa, muita coisa Vamos falar só um pouquinho Alguma delas? Cara, eu acho que a gente tá Aqui na Quanta A gente tá conseguindo Chegar num meio Termo bacana Que era uma coisa difícil Que era a questão de custo Com a facilidade De uma linguagem de alta qualidade Que é uma coisa que É difícil pro músico Que tá começando aquela coisa Então o que eu percebi aqui agora É que existem muitos recursos Porta estúdio Um tipo de mesa de som Que grava em 16 canais Em alta qualidade Coisas mais acessíveis Em termos de preço Pra quem tá começando E pra quem quer gravar o seu trabalho Entendeu? Isso é uma coisa muito boa Democratiza Bem, entendi Eu vou liberar você aqui Que eu sei que vocês estão Cheios de compromissos Muitíssimos requisitados Hoje aqui na Expo Music Gostaria que você deixasse Uma mensagem final Aos telespectadores da TV Fato Amigos da TV Fato Muito obrigado Por prestigiar o nenhum de nós Que segue firme na estrada Obrigado Muito obrigado 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 Obrigado